Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, minha paraíba! Bom dia paraíbanas, paraíbanos! Saudações, poéticas e porroseias! Aqui estamos nós, prontos, preparados após o sonho e tudo abençoados por Deus! Eu sou o Cléber Oliveira e esse é o programa Cantos e Contos 21 anos no ar! No programa de hoje, ele está de volta com mais de 30 anos de carreira musical! Um ano de carreira solo! É hora de trazermos para a Paraíba inteira, através do programa Cantos e Contos, toda a musicalidade de Damião Moreno! Coração, para que se apaixonou por alguém que nunca te amou? Alguém que nunca vai te amar? Eu vou fazer promessa para nunca mais amar Alguém que só me fazer sofrer, alguém que só me fazer chorar Preciso sair dessa, dessa que se apaixona Alguém que só quer me fazer sofrer, alguém que só quer me fazer chorar É tão ruim, quando alguém machuca a gente O coração fica doente, sem jeito até pra conversar Não é demais, só quem ama sabe sentir O que se fosse nossa mente, na hora de deixar pra trás Nunca mais, nunca mais eu, eu vou gravar o teu carinho Nunca mais, eu vou poder te abraçar Ou será que vou viver melhor sozinho? E se for, mas basta até pra perdoar O amor Às vezes confunda a gente Não sei Digo a você É diferente O amor Às vezes Não sei Digo a você Já É tão ruim, quando alguém machuca a gente O coração fica doente, sem jeito até pra conversar Não é demais, só quem ama sabe sentir O que se fosse nossa mente, na hora de deixar pra trás Nunca mais, eu, eu vou gravar o teu carinho Nunca mais, eu vou poder te abraçar Ou será que vou viver melhor sozinho? Ou será que vou viver melhor sozinho? E se for, mas basta até pra perdoar O amor Às vezes Contagina Não sei Se com você é diferente O amor Segundo Às vezes Não sei Não sei Se com você é diferente Fala Chama Eu venho de ver você batendo a minha cor Fala Festa Festa É sempre assim que ri por outro rimelho Festa Vida é isso e o mundo dá tantas horas Talvez em uma dana você vá me engoljar Testa, eu vim de ver você bater na minha porta Testa, é sempre assim que rir por outro rir melhor Testa, a vida é de ser um mundo da tantas boas Talvez em uma delas você vá me encontrar Olha, eu sonhei você chorando Sem saber o que fazer Só porque me viu passando Com a audição de você Pra quem não tava nem negando Relaje, sem perceber Eu já tava pensando Quer que eu volte pra você Sim! Testa, eu vim de ver você bater na minha porta Testa, é sempre assim que rir por outro rir melhor Testa, a vida é de ser um mundo da tantas boas Talvez em uma delas você vá me encontrar Olha, eu sonhei você chorando Sem saber o que fazer Só porque me viu passando Só porque me viu passando Quando eu vim de ver você Pra quem não tava nem negando Relaje, sem perceber Eu já tava até pensando Quer que eu volte pra você Eu já tava nem negando Você hoje faz questão de dizer que já me esqueceu Fala pra todo mundo que seu maior erro foi Na verdade eu disse eu que fiz pra você me deixar Me desculpe chorar, mas é que cedo pra me salvar O seu corpo sorra a nossa cama, a gente envolve Das cariças, abraços e beijos que você me deu Você pode até não mais voltar, mas procura entender Que ninguém vai te amar como eu, isso você vai ver As palavras que saem de mim, vem do meu coração São palavras sensatas, sinceras, não tenho em vão É uma pena você escutar e não me entender E ninguém vai te amar como eu, isso você vai ver Se amanhã você vier me procurar E não me achar é porque já te esqueci Não vá pensar que eu nunca te amei Sabe se até cheguei pra você voltar pra mim Se amanhã você vier me procurar Se amanhã você vier me procurar E não me achar é porque já te esqueci Não vá pensar que eu nunca te amei Sabes que até chorei pra você voltar pra mim O Senhor, a questão de dizer que já me esqueceu Fala pra todo mundo que seu maior erro foi eu Na verdade nem sei o que eu fiz pra você me deixar Me desculpe chorar, mas o espírito dança a saudade Do seu corpo sobra a nossa cama, juntinho ao meio Nas cariças, abraços e beijos que você me deu Você pode até não me achar Você pode até não mais voltar, mas procura entender Que ninguém vai te amar como eu, isso você vai ver As palavras que saem de mim, vem do meu coração São palavras sensatas, sinceras, não tenho em vão É uma pena você escutar e não me entender Que ninguém vai te amar como eu, isso você vai ver Se amanhã você vier me procurar E não me achar é porque já te esqueci Não vá pensar que eu nunca te amei Sabes que até chorei pra você voltar pra mim Se amanhã você vier me procurar Se amanhã você vier me procurar E não me achar é porque já te esqueci Não vá pensar que eu nunca te amei Sabes que até chorei pra você voltar pra mim Senhoras e senhores, eu quero pedir aplausos Isso é Damião Moreno No nosso Cantos e Contos que tá só começando Então bom dia pra você que acordou agora, acabou de ligar a TV Eu tenho alguns registros aqui maravilhosos pra fazer Dos aniversário antes desse mês de abril Inclusive do dia Mas antes, deixa eu fazer um registro dos nossos patrocinadores Quero agradecer aqui a família Óticas Diniz Na pessoa do meu amigo, seu Diniz Dona Lúcia, André Caetano E todos que fazem as Óticas Diniz Meu amigo Expedito Dona Vilma E a família Gravatas e Companhia Everildo Alves Dona Fátima A galera toda lá do Lojão da Econômica São sete lojas Meu querido Roberto Magno Magno Equipamentos Elisângela Aguiar da Casa dos Troféus Raimundo Sampaio da Casa da Madeira Meu patrão Alexandre Ribeiro da Ébano Distribuidora Meus amigos Tadeu e Arnildo Júnior da PixPet A todos vocês, gratidão, obrigado pelo carinho, pela parceria Aqui conosco, olha Vamos falar de aniversariante Porque tem muitos aniversários aqui Vou começar por ontem Quem aniversariou ontem Dia 6 de abril Foi a queridíssima, maravilhosa Simpaticíssima Amiga e empresária Aline Tantas É? A dona de Santa Luzia Aline Tantas Aniversariante Do dia 6 de abril Então em tempo, claro, a gente deseja o melhor da vida Aline, um beijo no coração, meu amor Deus continue lhe abençoando com muita saúde Paz, amor, união Bençãos de Deus sobre a sua vida Deus continue abençoando E a sua família toda De coração Aline Tantas E olha quanta gente bacana Quanta gente especial aniversariando Aniversariando Ontem, dia 6 de abril Aline Tantas Uma mãezona pra mim E hoje, dia 7 de abril A mulher da minha vida A minha mãe A minha geritora Dona Maria José Luiz dos Santos Vulgo Dona Menininha É aniversariante de hoje Desse domingão Dia 7 de abril 64 anos Dona Menininha Desejar o melhor da vida, óbvio O melhor da vida Beijo no coração Te amo muito Deus continue abençoando E tem mais aniversariante Próximo dia 9 agora Terça-feira, olha Aniversariante da terça-feira É a amiga e empresária E o Denise Dia 9 e o Denise A empresária e amiga e o Denise É aniversariante da terça-feira Dia 9 E também O amigo E arquiteto Matheus Andrade Vem a ser sobrinho Dona Valkyrie do Celso Soares É aniversariante do dia 9 Olha a família A família do Celso e Dona Valkyrie aí, olha Porque no outro dia Dia 10, quarta-feira É aniversário do doutor Wagner Dias Wagner Dias Que é o gerro do Celso Da Dona Valkyrie É aniversariante do dia 10 de abril E também da minha querida amiga Fátima Cristina Aniversariante do dia 10 de abril Coisa linda Faz o registro Pega ali, Júlio, a imagem Da nossa querida Animada Fátima Cristina Aniversariante desse dia Desse próximo dia 10 de abril Quarta-feira Então, através desses citados aqui Eu estendo o carinho Um abraço a todos os aniversariantes Do mês de abril Aos arianos e outros Eu digo ariano Porque eu sei que minha mãe é ariana Hoje, dia 7 de abril Os arianos estão aniversariando Então, gente Vamos voltar aqui Porque eu estou recebendo Um patoense E quero saber desse patoense aqui Damião Moreno Há quanto tempo aqui Na capital de todos os paraibanos Percorreu Além de um pessoa E do berço Da cidade natal Patos Outras cidades Outros estados Já rodou um bocadinho, né Damião? Bom dia, meu irmão Tem muita estrada, viu Eu estou muito feliz hoje Estar junto com vocês aqui E esse pessoal de casa Que gosta de ouvir Uma boa música Um bom forró Juntinho com vocês Hoje aqui Do Cantos e Conros Alegria é toda nossa A gente fica muito feliz Receber Mais uma vez Não é a primeira? Mais uma vez Damião Moreno Aqui no nosso programa Que já soma mais de 30 anos De música, né meu irmão? Isso, isso Desde menino Eu ando Eu ando porra atrás desse negócio E esse negócio Corre atrás de você também Porque ele não larga, né? Ô Cleber Eu cheguei aqui De um pessoal Aos três anos de idade, né? A minha família É toda concessão do Pinha Cor Meu pai, minha mãe Meus irmãos Olha aí Aí meu pai Veio com Dona Zefinha Lá pra Patos E por ali Chamegando devagar E eu nasci No final da rama já Mãe já estava com 49 anos E eu já É a rapa do tacho Era e ela com uma barriga grande E com vergonha Aí o pai disse Zefinho Eu acho que estou agrada Toda noite tarde Você está diferente Aos 49 anos Dona Zefinha Aos 49 anos Ai, pô Deu a luz a Damião Deu a luz a Damião Moreno Hoje eu estou por aqui, né? E uma família respeitada Tem que respeitar a história e o legado Olha, telefone pra contato do Damião Moreno Tá aqui na tela também Então já agenda aí Contrata esse show DDD 83 Telefone 9 99456822 9 99456822 Na rede social Como é que está o ombro lá no Instagram também? Damião Underline Moreno Você pode entrar no meu Instagram Lá tem um link Onde leva você A todas as plataformas digitais Você pode baixar esse meu trabalho E outros trabalhos mais ao vivo Que eu faço E eu jogo lá Nas plataformas Maravilha Tá aqui na tela também Isso Arroba Damião Underline Moreno Então pronto Vamos nessa Vamos fazer música Vamos tocar um forró Bem gostoso Vamos nessa Pois faça Palco é seu Damião Moreno Que eu não quero Que eu não quero Que eu não quero Comprar Pede polícia Vem cada Vou lá Sendo aqui Deixa eu trabalhar Estão correndo Padeira nos vasos Que passam De voando Pra todo lugar E é uma venena Prata-ruba Quando uma ganheira E o céu em mar Tomar uma bicicleta Tomando o assado Olha pra Maria E é uma venena Prata-ruba Quando uma ganheira E o céu em mar Tomar uma bicicleta Tomando o assado Olha pra Maria Tchau Cabeça de cavalo E a chora Eu tenho pra vender Quem quer comprar Varinha, rapadura e graviora Eu tenho pra vender Quem quer comprar Fabrinha e galinha Do canal de bar Menina, vou me embora Tenho que voltar Xaxar Eu vou só Do que de boi de carro Ao pagamento Me arrasta Não quero me levar É porque eu tenho São colégio Tão pra mim Fazendo o poder Pra gente dançar Zé foi de porção Fazendo o rio E dando o rock Não pode sentar É porque eu tenho São colégio Tão pra mim Fazendo o poder Pra gente dançar Zé foi de porção Fazendo o rio Vem lá no ronco Do fósforo Sem parar O mundo e rola Reio de canela Eu tenho pra vender Quem quer comprar Bolo de mil Vem lá no ronco da rua Como uma galinha E eu sando em mar Tomar uma bicada Com uma boa sada Olhar pra Maria do Chuma Vem lá no ronco da rua Como uma galinha E eu sando em mar Tomar uma bicada Com uma boa sada Olhar pra Maria do Chuma Sim! Cabrecha de cavalo e rabo e chora Eu tenho pra ver de quem quer comprar Farinha, rapa, duro e gravior Eu tenho pra ver de quem quer comprar Farinha de caminheiro Panela de bar Menino, eu vou vim embora Tenho que voltar Chachá Me roçando que nem policial Apagando a minha racha Não quer me levar É porque eu sou do rio Fazendo o voreiro Corrindo no ronco do fórum Sem pano Sim! Música Música Amanhece na luz da cantina Anoitece no meu coração Canta a terra Cabe nessa rima Só não cabe minha solida Mamia, meu amor Onde é que eu vou Qual o caminho Há de haver lugar Pra iluminar Nosso caminho Eu quero Eu ou todo mundo saiba Quero todo fogo Qual a vó dessa palha Quero ver se o bolo Pra continuar Há férias que o mundo Corre, todo mundo morra Vem gastando a dólar Vem dos pinobala Queimando as estrelas Derramando o gás Aí a minha natureza Não aguenta mais Fazer amor Fazer amor No paraíso Fazer amor No teu sorriso É natural Correr atrás Do teu amor Não sem juízo Viver contigo No jardim Dos animais O perigo é que o mundo Separa Doido sorriso Porta do inverno Do paraíso Quando te procuro Não encontro mais Aí a minha natureza Não aguenta mais Fazer amor Fazer amor No paraíso Fazer amor No teu sorriso É natural Correr atrás Do teu amor Não sem juízo Viver contigo No jardim Dos animais Por isso o coração Espada quando o gosto chega Minha soca cega Meu som é de brasa Eu erro de casa Quando você chega Perigo é que o mundo Separa Doido sorriso Porta do inverno Do paraíso Quando te procuro Não encontro mais Aí a minha natureza Não aguenta mais Fazer amor Fazer amor No paraíso Fazer amor Do teu sorriso É natural Correr atrás Do teu amor Não sem juízo Viver contigo No jardim Dos animais Isso é Damião Moreno No Cantos e Contos Antes da gente voltar Com Damião Moreno Muito forró Porque é isso que a galera Quer E se você que está em casa Quer Quer continuar com o volume Nas alturas aí Curtindo esse repertório Maravilhoso Mas é hora De poesia Porque é hora De chamar Meu cumpade Poeta Pedro Fernandes Trazendo o quadro Café com Poesia Bom dia poeta Bom dia Cléber Oliveira Bom dia Audiência Maravilhosa Vamos de café Com poesia Como o sândalo Humilde Que perfuma O ferro do machado Que ele corta Hei de ter Minha alma Sempre morta Mas não me vingarei De coisa alguma Se um dia Perdida pela bruma Vi Voltares a bater Na minha porta Ao invés De humilhação Que desconforta Terás um leito Sobre o chão De pluma Em troca Dos desgostos Que me deste Mais carinhos Terás Do que tiveste E meus beijos Serão multiplicados Para os que voltam Pelo amor Vencidos A vingança maior Dos ofendidos É saber abraçar Desumilhados É com você Cléber Oliveira Maravilha Poeta Obrigadão Bom dia Para você também Um ótimo domingo Uma semana Iluminada Uma semana de muita paz Poeta Pedro Fernandes Volta no próximo domingo Com a gente Aqui com o Cantos e Contos Trazendo mais poesia Para todos nós Com o quadro Café com poesia Damião Moreno De volta ao nosso Programa Cantos e Contos Eu quero apresentar A galera que acompanhou O Damião hoje E pedir Os aplausos De quem está em casa E de quem está aqui hoje Por favor Bateria tem Filipe Flor No baixo Léo Bess Guitarra Upilha Triângulo Cubano Sanfona e voz Ele Damião Moreno Vamos fazer forró Para esse povo Que está em casa Damião Moreno Senhoras e senhores Lembrar meu irmãozão Pinto o acordeão Viva Pinto Do acordeão Sim 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 O que aconteceu Estão todos que querem Tu vens ficar Mas eu vou Vem, lê, 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 mulher Vem me dar teu coração Que eu me caso com você Nessa Vamos cuidar todo mundo agora Pra lembrar do negão Lê, 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 lê Vem, lê, 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 lê A voz em depressão me abraçar E por toda vida nunca mais me separar E por toda vida nunca mais me separar Nenê, 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 o que aconteceu? Tão todos me querendo, tu vem seca mais eu Nenê, nenê, mulher, vem me dar teu coração Que eu me gasto com você nessa noite de sol Mas também como estou enjeitado Sem amor, nem depressa me abraçar E por toda vida nunca mais me separar E por toda vida nunca mais me separar Ei, chamego, boda-nã Sim, bom! E aí, bom! E aí, bom! Todo tempo a pau é pra mim é pouco pra dançar com um bebezinho numa sala de reboco E todo tempo a pau é pra mim é pouco pra dançar com um bebezinho numa sala de reboco E todo tempo a pau é pra mim é pouco pra dançar com um bebezinho numa sala de reboco E todo tempo a pau é pra mim é pouco pra dançar com um bebezinho numa sala de reboco E quando o fólo tá, tô com muita gemendo, dançando, vou lhe dizendo que eu sofri dela só E ninguém nova que ele, tô lhe conversando, o nosso amor tá aumentando pra que coisa mais pior E todo tempo a pau é pra mim é pouco pra dançar com um bebezinho numa sala de reboco E todo tempo a pau é pra mim é pouco pra dançar com um bebezinho numa sala de reboco Só fico triste e quando o dia amanhece, meu Deus, se eu pudesse acabar a separação Pra nós viver igualado o sangue, suco a nossa mulher e maçuga do que essa aqui do mundo E todo tempo a pau é pra mim é pouco pra dançar com um bebezinho numa sala de reboco E todo tempo a pau é pra mim é pouco pra dançar com um bebezinho numa sala de reboco E todo tempo a pau é pra mim é pouco pra dançar com um bebezinho numa sala de reboco E todo tempo a nova é pra mim É pouco pra dançar com um bebezinho numa sala de reboco E todo tempo a nova é pra mim É pouco pra dançar com um bebezinho numa sala de reboco E todo tempo a nova é pra mim É pouco pra dançar com um bebezinho numa sala de reboco E quando o fome tá com a pauta gemendo Vou dançando, vou dizendo, eu sou de bela só E ninguém toca aquele todo Igual pensando no nosso amor Almejando pra ter coisa mais de uma E todo tempo a nova é pra mim É pouco pra dançar com um bebezinho numa sala de reboco E todo tempo a nova é pra mim É pouco pra dançar com um bebezinho numa sala de reboco Só fico triste quando o dia amanhece E eu descer por dança e acabar a separação Pra nós viver igual a nossa grande supa Nosso amor carimba, supa do que esta aqui no mundo E todo tempo a nova é pra mim É pouco pra dançar com um bebezinho numa sala de reboco E todo tempo a nova é pra mim É pouco pra dançar com um bebezinho numa sala de reboco E todo tempo a nova é pra mim É pouco pra dançar com um bebezinho numa sala de reboco Que gostou faz barulho! Eu já quero agradecer o carinho da audiência de todos que nos acompanham Tanta gente boa por essa paraíba de meu Deus que nos acompanha todos os domingos aqui Pela TV Correio e a gente recebe esse carinho por onde a gente passa Fico extremamente agradecido, envaidecido e honrado Em nome da família Cantos e Contos, da família TV Correio, muito obrigado Inclusive aos que nos acompanham, como a gente encontra também Gente que nos acompanha pela internet, pelo Youtube, mora em outros estados Obrigado de verdade! Acompanha a gente no canal do Youtube, do programa Cantos e Contos O canal no Youtube da TV Correio O nosso Instagram, o Instagram da TV Correio tá aqui na tela Arroba CorreioTV, arroba Cleber OliveiraTV É o meu Instagram, arroba P.Cantos e Contos Que é o Instagram do programa Cantos e Contos E arroba Damião Underline Moreno É o Instagram do meu convidado, Damião Moreno Que vai receber pra sua coleção de troféus do programa Cantos e Contos Mais um troféu Esse ano o troféu homenageando a Cisão Quero chamar minha amiga empresária e corretora Ana Célia Pra entregar aqui, papai ama Levo meu abraço muito carinhoso ao Carlos Honório, fazendo a foto Damião, vamos fazer forró pra essa galera Quero mais uma vez agradecer e repetir aqui Telefone pra contato Contrata essa fera DDD 83, telefone 999456822 999456822 DDD 83 Damião Moreno Também o Instagram tá aqui na tela Arroba Damião Underline Moreno Eu costumo fazer o seguinte, no quarto bloco, deixar o convidado bem à vontade Eu vou me despedir de quem tá em casa e deixar você tomando conta do nosso quarto bloco Pode ser? Você só vai parar quando as letrinhas começarem a cair aqui na tela, viu? Tá certo assim? Irmão, brigadão Damião Leve o nosso beijo carinhoso, leve o nosso abraço Aos meninos Brigadão Cubano, Pilha, Leo Bess, Felipe Flor Brigadão, a banda Damião Moreno A você de casa, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência Desejo uma semana de muita paz e bênçãos pra todos nós Seja uma semana produtiva É levando sempre os pensamentos aos céus E agradecendo ao nosso Pai Celestial pelo dom da vida Que Deus continue nos abençoando Obrigado, gente Próximo domingo estarei de volta Se assim o nosso bom Deus nos permitir Fiquem com ele Damião Moreno E um ótimo domingo a todos Valeu, Paraíba! Olha pro céu, meu amor Vê como ele está lindo Olha pra aquele balão de cor Que lá no céu vai subir Olha pro céu, meu amor Vê como ele está lindo Olha pra aquele balão de cor Que lá no céu vai subir Olha pro céu, meu amor Vê como ele está lindo Olha pra aquele balão de cor Que lá no céu vai subir Olha pro céu, meu amor Igual a essa Que domineste o teu coração O céu estava assim em festa Porque era noite de São João A vió balão do ar Jove, baião, salão E no terreiro do seu olhar E incendiou meu coração E no terreiro do seu olhar E incendiou meu coração A fogueira está queimando Em homenagem a São João O forró já começou Vamos, gente, rapa, pende-se salão A fogueira está queimando Em homenagem a São João O forró já começou Vamos, gente, rapa, pende-se salão A fogueira está queimando A fogueira está queimando Traz a cachaça, mané Eu quero ver, quero ver, vai a voar Traz a cachaça, mané Eu quero ver, quero ver, vai a voar A fogueira está queimando Em homenagem a São João O forró já começou Vamos, gente, rapa, pende-se salão A fogueira está queimando Em homenagem a São João O forró já começou Vamos, gente, rapa, pende-se salão A fogueira está queimando A fogueira está queimando E eu, senhora Traz a cachaça, mané Eu quero ver, quero ver, vai a voar Traz a cachaça, mané Eu quero ver, quero ver, vai a voar Ontem eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode, rua estraboado e passando Ontem eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode, rua estraboado e passando Mas se até o freio, pra que ele sai ou não sai Entra, coça, coça, coça agora Na dança do coça, aqui não vou coçar fora Entra, coça, coça, coça agora Na dança do coça, aqui não vou coçar fora Ontem eu sonhei que estava em Moscou Dançando um pagode rusta no ar de Goçagou Ontem eu sonhei que estava em Moscou Dançando um pagode rusta no ar de Goçagou Mas se até um freio, aquele sai ou não sai Mas se até um freio, aquele vai ou não vai Mas se até um freio, aquele sai ou não sai Mas se até um freio, aquele vai ou não vai Entra a coça, coça do nosso agora Na do céu do poça, quem não for coçar de fora Entra a coça, coça do nosso agora Na do céu do poça, quem não for coçar de fora No lume da fogueira numa noite de forró Peixão, chão e pó Se ama como estrelas no maço do arredor Paixão, acesa como a luz do sol No lume da fogueira numa noite de forró Peixão, chão e pó Se ama como estrelas no maço do arredor Paixão, acesa como a luz do sol Tchig-lig-lig-lig, tô fudria com a noite inteira Calor que vai no céu e meu balão Tchig-lig-lig, faz essa alma de verdadeira Calor que vai no céu e meu balão Vou, você é o balão A solidão desse louco Oh, Gastão João Sua alegria é você acabar Chega no ponto, morro já começou Chega no ponto, morro já começou No lume da fogueira numa noite de forró Peixão, chão e pó Se ama como estrelas no maço do arredor Paixão, acesa como a luz do sol No lume da fogueira numa noite de forró Peixão, chão e pó Se ama como estrelas no maço do arredor Paixão, acesa como a luz do sol Tchig-lig-lig-lig, toca o triângulo a noite inteira Calor que vai no céu e meu balão Tchig-lig-lig, faz essa alma de verdadeira Calor que vai no céu e meu balão Vou, meu balão A solidão desse louco Hoje é São João Nossa alegria é ver você acabar Chega no ponto, morro já começou Chega no ponto, morro já começou Chega no ponto, morro já começou Fala galera, fala gente Olha, tô passando aqui pra reforçar o convite Não deixe de se inscrever no nosso canal do Youtube Do nosso programa Canto dos Encontros Ele tá postando vídeos semanalmente Pra alimentar você com o melhor da poesia Da música e da cultura Da música e da cultura Dezenove anos de sucesso Sim, parabéns Ótica Genis Guarabira E claro, mês de aniversário Não poderia ser diferente, né? Olha, premiações, descontos Brindes, tanta coisa pra vocês Deixa eu começar Já com a maravilha Mês de aniversário Toda loja com até cinquenta por cento de desconto Nas compras do seu óculos de grau Isso mesmo Na compra dos seus óculos de grau Você ganha uma camisa personalizada Que é essa aqui Que eu estou usando Ou com óculos de sol Unido em Tê pra escolher Qual que você vai querer Então, só aqui nesse mês de abril Mês de aniversário das Óticas Genis Guarabira Dezenove anos Dessutanto Ótica Genis Guarabira E com duas lojas No centro de Guarabira E no shopping Cidade Luz Exatamente São duas lojas aqui em Guarabira Uma no centro E a outra no shopping Cidade Luz Aqui o atendimento é de coração E a loja inteira está com até cinquenta por cento de desconto E o atendimento é personalizado Vou querer Óticas Genis Pra ver você feliz Na Casa da Madeira Você encontra madeiras em geral Madeira bruta e aparelhada Massaranduba Jatobá Madeirite Telhas E deck para piscina Casa da Madeira BR duzentos e trinta Estrada de Cabedelo Carinha de capoeira Carne de sol e buchada O bacão arrumadinho Carne de bode guisada O melhor da culinária nordestina E a cerveja mais gelada Lugar de comer bem É o bar da buchada Bar da buchada A Casa dos Troféus A Casa dos Troféus Medalhas e estruturas Tem tudo para o seu evento Sejam premiações para competições esportivas Ou placas para homenagens e solenidades Na Casa dos Troféus Tem ainda estruturas com grids Tablados Tendas E disciplinadores Entre em contato agora mesmo Pelo telefone 988-03-4129 A Casa dos Troféus Fica na rua 2 de fevereiro Número 339 No bairro do Rangel O programa Cuntos e Contos Conta com o apoio cultural De uma entidade Empenhada na defesa dos direitos Da classe trabalhadora Com foco Na luta De uma categoria profissional Que tem atuado Em todos os recantos Do país Estou falando Do Sindicato dos Bancários Da Paraíba Uma referência de sonhos Lutas e conquistas Para outras entidades Então abração Para todas as bancárias Os bancários E toda a diretoria Na pessoa do meu amigo Lyndon Johnson Almeida Presidente deste sindicato Forte também No apoio As manifestações culturais Atenção meu amigo Você que está em casa Acompanhando o programa Quero falar com você agora Olha Presta atenção Você tem bom gosto Eu sei Tem estilo Gosta de se vestir bem Afinal de contas Quem não gosta né Você também não abre mão Do conforto Nem da qualidade Pois Presta atenção Nessa dica De todo domingo Você sabe Que eu vou falar Claro Da gravatas e companhia Que é quem nos veste É o parceiro do programa E é quem mais entende De moda masculina Na Paraíba Trabalha com as melhores Marcas do mercado E tem as melhores Condições de pagamento Dividindo tudo Em até 12 vezes Em todos os cartões Então está esperando o que? Faça já uma visita Na gravatas e companhia Siga o Instagram Ou chama em WhatsApp Gravatas e companhia Essa Eu assino embaixo Gente Agora é hora De falar Da melhor cachaça Do Brasil Presta atenção Está aqui A Cachaça São Paulo Mas deixa eu fazer Uma pergunta Você sabia Que o Engenho São Paulo É o maior produtor De cachaça De Alambique Do Brasil Pois é Desde 1909 Produzindo qualidade Gente Olha Você vai encontrar Cachaça São Paulo Aí no mercado Mais próximo Da sua casa Nas embalagens Um litro E também na embalagem De 355 ml Você vai achar Essas maravilhas Aqui Olha Tanto a Cachaça São Paulo Cristal Cachaça São Paulo Original Tem a Cachaça São Paulo Hamburrana Cachaça São Paulo Carvalho E a maravilhosa Cachaça São Paulo Mel E Limão Tanto na embalagem De um litro Quanto nessa garrafinha Menor De 355 ml O Engenho São Paulo O maior produtor De cachaça De Alambique Do Brasil Desde 1909 Produzindo qualidade Então Na dúvida Vai na que tem história Cachaça São Paulo Renove agora Sua casa Material de construção Em até 10 vezes Sem juros É no lojão Da econômica Telha em PVC Por 103,90 Bacia acoplada É 279,90 A Serra Mármore De Bosch Fica R$449,90 Do Chabelo Banho Lorenzetti Fica por R$63,90 E para Tramondina É só R$31 Vem pro lojão Da econômica Mania de vender Garoto E olha só Você aí Tá curtindo o nosso canal Curte os nossos vídeos O nosso trabalho Curte a nossa cultura A nossa musicalidade A nossa poesia Deixa o seu like Deixa o seu joinha Nos nossos vídeos Assim nos ajuda A continuar Gendo conteúdo Promovendo a nossa cultura Se inscreve no nosso canal Ativa as notificações No sininho E fica em dia Fica por dentro De tudo que a gente Promove em conteúdo Voltar a nossa cultura A nossa música E a nossa terra Claro A nossa poesia Beijos carroso E um abraço pra terra Tchau Tchau